Olha essa história assustadora que ganhou destaque no site 1 News Brasil, matéria assinada pela Aurilane Alves. Uma mulher estava sentindo coceira nas costas, tá? Até aí tudo bem, no entanto, depois de ir para o médico, o que saiu dela é realmente assustador. Olha, espero que você não tenha comido nada não, porque eu já vi e fiquei com um nojo assim tremendo. Já já conto tudo para você, todos os detalhes, mas antes, aquele recado rápido. Esse aqui é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É simples, rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição, o famoso botãozão vermelho. Ele ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho, minha gratidão. Para a gente entender essa história, a gente tem que voltar um pouco no passado. A mulher de 62 anos tinha feito uma viagem para a Colômbia. E aí ela voltou com uma coceira, aquela coceira, sabe, que nada é resolvido? Pois é, ela foi no primeiro médico, tomou medicações, tomou remédios e nada se resolveu. No entanto, ao chegar ao segundo médico, já desesperado com aquela coceira, e aí ela tirou a roupa e eles viram as costas dessa mulher e também as nádegas dela. Tinham vários nódulos, eram pelo menos seis nódulos que essa mulher tinha. E aí, o médico notou, gente, que estava se mexendo, que estava saindo alguma coisa das costas dela. E aí, eles começaram a fazer o procedimento com uma anestesia para retirar esse animal, que é um tipo de uma mosca, gente, muito parecida com uma abelha. E o que estava dentro da mulher eram as lavas, que iam virar a mosquinha. O nome da mosca é um pouco difícil, é mosca butterfly, quase borboleta, mosca butterfly, que é muito comum na Colômbia e em outros países da América do Sul. A mulher depois contou que tinha feito uma viagem para o país, para os médicos, e aí eles entenderam por que elas estavam com essas larvas no corpo dela. Que horror, né? Te encontro na próxima conexão.